Oi, flores, tudo bem com vocês? Um ótimo dia pra vocês, Deus abençoe, seja bem-vinda aqui no canal, tá? Como eu havia prometido, eu vim trazer um modelinho legal pra vocês fazerem, pra acompanhar o colarzinho de miçangas. Muito lindo, muito fácil, já peço você que já vai deixando o seu like, tá? Que você deixando o seu joinha, o YouTube passa a recomendar os nossos vídeos, isso ajuda muito o nosso canal, gente. Vamos lá, e pra você que se inscreveu agora, seja bem-vindo, tá? Pra você que não se inscreveu ainda, se inscreva, nosso canal tem mais de 208 vídeos, tem muitas opções bacanas pra você fazer no seu ateliê, pra você improvisar, tá bom? Vamos lá, gente, olha, eu quero fazer esse brinquinho aqui, ó, com vocês, olha que gracinha, ele acompanha um colarzinho de miçangas, gente, muito lindo também, que eu, não, o colar eu não fiz aqui no canal, não, mas eu fiz uma pulseira, tá? Fiz o kit. Olha, gente, vou mostrar pra vocês, porque vocês vendo aqui, vocês vão ter uma inspiração aí, né, pra você também fazer no seu ateliê e realizar grandes vendas, tá? Porque é uma peça que sai bastante, gente, muito boa de vender, olha que lindo, eu tinha 45 centímetros, coisa pra fazer ele, olha a pulseirinha aqui, lindinha, gente, tá? Aí, eu fiz esse brinco aqui, aí eu vendo o kit, ou vendo separado, tá? Peguei, tá? Essa dica e faz, você vai gostar. Então, vamos lá, vamos fazer esse brinco pra fazer ele. Eu vou precisar de uma base, deixa eu procurar uma base aqui. Tem vários, gente, olha, que gracinha com argolinha, esse eu mostrei vocês outro dia, aqui no canal. Tem esse aqui que é com a base de flor, olha que linda. E esse que eu vou fazer com vocês hoje, eu vou fazer na base de anzol, igual esse daqui, tá? Deixa eu pegar minha base aqui de anzol, já vou separar, pra gente fazer. Deixa eu pegar uma base aqui. Aqui, gente, já peguei minha base, tá aqui, vamos lá. Bom, eu vou pegar agora o meu fio de nylon, tá? Esse é aquele de pescador mesmo, ele é 0,35, tá? O milímetro, de milímetros, e pra fazer essa base do brinco, eu utilizo, gente, uns 25 centímetros por causa das amarrações, né? Então, deixa eu cortar aqui. Pra ficar seguro, eu prefiro assim. Deixa aqui. Bom, gente, agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou começar já fazendo essa base aqui de cima, tá? Que é as folhinhas. Eu vou pegar as minhas miçangas verdes, tá? Essa miçanga aqui é aquela ladeira, 6 barra 0, tá bom? Tô colocando aqui. E aí. Fiz esse brinco de várias formas, gente, e essa forma aqui foi que eu achei mais fácil. Eu já coloco aqui no centro, tá vendo? Agora, eu já vou amarrar, né? Pra já fazer a primeira parte do brinco, né? Essa base aqui, eu já uso pra colocar uma argolinha, né? Pra poder já colocar na base. Bom, feita essa parte, gente, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou precisar de um cristalzinho, tá? Vou pegar aqui meu cristalzinho. Furta cor. Ele é número 5. Vou enfiar aqui. Enfiar tudo no buraquinho, tá? Cristalzinho. Ele é muito fácil de fazer, gente. Ó. Tá pronta essa primeira parte. Agora, vem a segunda parte, que é a que mais preciso de atenção. Mas, é muito fácil também. Enfio primeiro uma miçanga rosa, que vai ser meu miolinho, tá? Essa prateada. Eu escolhi ela porque vai combinar com anzol, né? Que é níquel, cor níquel. Agora, eu vou colocar mais duas miçanguinhas aqui. Gente, me perguntaram se dá pra fazer com a miçanguinha pequena. A menorzinha dá-se também, tá? Pra fazer. Fica até mais bonitinho, fica mais delicado, tá bom? Aí, gente, essa primeira parte aqui é o seguinte. Tá colocada aqui, né? Agora, eu vou pegar a primeira aqui. Vou passar o fio por dentro dela. Pronto, já tá feita a metade da flor. Agora, eu vou pegar mais três miçangas. E vou, gente, passar aqui dentro dessa aqui, tá? Aí, nessa hora aqui, gente, eu já passo aqui por dentro, tá? E já vou fazendo o quê? Já vou pegando e passando o fiozinho dentro das florzinhas que vai até fortalecendo mais a minha flor, né? Pra eu poder fazer o nó, né? E já finalizar aqui. Se você quiser ir passando por dentro da flor toda, fica muito bacana também, tá? Aqui eu já vou dar um nó, gente, pra terminar aqui meu brinco. Isso. Vou dar vários nós aqui. É muito interessante você passar cola depois por cima desse nó, pra você ter certeza que seu brinco tá firme, né? Isso. Agora, eu vou passar cola, igual eu falei pra vocês. E vou cortar agora mesmo esse fiozinho. Mas antes, eu vou pegar... E vou procurar um elo aqui, pra poder já colocar no anzol. Agora eu vou precisar dos alicates, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Bom, deixa eu pegar aqui. Vou passar, tá, gente? Aqui em cima dessa miçanga. Esse elo, sabe? Ele é um pouco grosso pra estar passando aqui. Agora que vem o improviso, que eu vou ensinar vocês. Porque o elo, ele é um pouco grosso. Então, o que que eu vou fazer? Como todos que eu tenho aqui é um pouco grosso, Eu vou procurar aqui um cor níquel, né? Aqui tem um... E vou fazer isso aqui, ó. O canal sempre tem improviso. Gente, se você gostou da ideia, vai lá, compartilha, tá? Com a sua amiga que também gosta de fazer artesanato, fazer biju. Esse alfinete que eu usei aqui, ele tem seis centímetros, tá? Deixa eu cortar aqui. Olha, fica perfeitinho. Agora é só cortar. Prontinho, olha. Agora dá pra me passar aqui e finalizar meu brinco. Passei. Agora eu vou passar no meu anzol, dentro do meu... Minha base de anzol. Que eu encaixo mesmo já com as mãos bem certinho. E eu gosto muito também de depois, por segurança, passar essa emendazinha aqui, do elo. Deixar aqui dentro. Dessa parte aqui do brinco. Agora eu vou cortar aqui, gente. E está pronto. Nosso brinco. Bem facinho, né? Bom, se você gostou, deixa o seu like aí. Compartilha essa ideia, tá? Foi feito com muito carinho esse vídeo. Um grande abraço pra vocês. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, gente.